Essa maldição que não quer ver você a casar, acaba de sair de si. Obrigada, Senhor. Enquanto você vinha para aqui, eu via três demônios. Dois deles te largaram enquanto a irmã vinha para aqui. E um deles vai te largar agora mesmo. Só para a irmã crer no que Deus está a dizer. Aquele corrente estranho que sentia, às vezes tinha um cheiro muito absurdo. Sim. Acabou de parar completamente. Obrigada, Senhor. Olha para mim. O que a irmã não merecia, o que a irmã não qualificava humanamente para ter, é o que Deus está a dar a ti. Sim, Senhor. Resta a oração, vitória e casamento hoje. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, está livre. Com as mãos.